eu quero ficar em vidro. Ellerou vou ficar batendo que tá mais nada que aqui de volta certo o E aí 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 O meu dia vai entrar, eu vou pegar o meu dia Eu vou pegar o meu dia Eu vou pegar na mão Vê o que vem do meu dia Eu vou pegar o meu dia Eu vou pegar o meu dia o 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